Já começam a vazar transcrições do vídeo da reunião ministerial, em que o Bolsonaro teria, segundo o antagonista e agora também a CNN, Bolsonaro teria em vídeo, dito publicamente, na reunião para os seus ministros, direcionando-se a Sérgio Moro, então ministro da Justiça, que queria trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger os filhos que estariam sendo perseguidos, e que se não trocasse, ele trocaria o diretor-geral, e que se não trocasse, ele trocaria o ministro da Justiça, exatamente o que aconteceu. Só que agora, com as palavras do presidente da República, agora a gente tem a confirmação de dois feículos de imprensa, muito provavelmente, né, o ministro Celso de Mello vai levantar pelo menos esse trecho da reunião ministerial, o sigilo desse trecho, e nós poderemos ver e poderemos assistir Jair Bolsonaro na sua verdadeira forma, claro que o gado bolsonarista vai continuar defendendo, vai falar que sim, que o Flávio Bolsonaro está sendo perseguido, coitado, ele não fez nada de errado, ele quer ser inocentado o mais rápido possível, tanto que ele entrou agora com a décima ação tentando paralisar as investigações contra ele no STJ, e pela décima vez o judiciário negou a paralisação das investigações. Afinal de contas, né, quem é inocente tem muita calma em querer parar as investigações, em querer fazer com que o processo se arraste, em querer com que pare sempre aquela nuvem de dúvida, né, ele quer que o crime prescreva, ele não quer ser julgado e inocentado rapidamente, ele quer, na verdade, parar a investigação, por quê? Porque ele é completamente inocente, né, e está sendo meramente perseguido por essa polícia do Rio de Janeiro, que é completamente submissa ao governador malvadão Wilson Witzel, que quer derrubar o presidente da república pra assumir a presidência da república em 2022, enfim, sempre vão vir com essa narrativa mirabolante ali, desse mundo paralelo em que os bolsonaristas lunáticos vivem, porém, fica muito claro pra população em geral, escutando o presidente da república falar que vai trocar a superintendência porque ele quer proteger os filhos, e com essas palavras que foi colocado aqui pelo antagonista e também pela CNN, muito provavelmente, em breve, outros veículos de imprensa devem confirmar, porque várias pessoas assistiram a esse vídeo hoje, né, procuradores, delegados, próprio Moro, gente no Palácio do Planalto, então, da Advocacia Geral da União também, então, é natural que você tenha vazamento de transcrições desse vídeo, agora, o vídeo em si, nós só teremos caso Celso de Mello, e espera-se que isso aconteça, levante pelo menos esse trecho da reunião ministerial. Outros trechos, né, o antagonista noticiou também, isso já faz algum tempo, que na reunião você também teria o Weintraub falando que o Supremo é composto por 11 filhos da puta, né, enfim, você deve ter outras coisas do tipo de alto nível, né, de discussões de alto nível e de alta relevância para o país entre os ministros do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, porém, a questão mais grave é a admissão de culpa e admissão de cometimento do crime, a prova cabal de que, se Bolsonaro, em vídeo, afirma que quer trocar a superintendência da Polícia Federal para proteger os filhos que estavam sendo perseguidos, primeiro, ele mente ao nomear o novo diretor-geral da Polícia Federal, porque isso não estava na justificativa, né, e, aliás, isso é muito importante para vocês saberem do direito administrativo, porque muita gente se confunde e, aliás, eu estou aprendendo muito com o meu querido professor Antônio Machado, até fiz um trabalho aí que vocês viram no canal, e é importantíssimo entender o direito administrativo para a gente entender porque o Bolsonaro pode e deve ser punido, inclusive, não só com a anulação do seu ato, com a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, mas também ser punido criminalmente, ser responsabilizado por isso com cadeia, né, e, aliás, o gado bolsonarista estava espalhando uma live que eu fiz no dia do depoimento do Moro, falando que o depoimento daria margem, sim, para que, havendo aquelas provas, o Bolsonaro fosse preso, né, e falar, ah, pagou porque voltou atrás, que acha que não tem elemento para o Bolsonaro ser preso, não, eu paguei simplesmente porque deu erro na conexão, né, e quem assistiu viu isso, mas eu falo com todas as palavras, a justiça tem de condenar e prender Jair Bolsonaro pelo crime cometido, e agora com provas materiais, não apenas testemunhais, que testemunho também é prova, materiais de que o presidente da república trocou o diretor-superintendente da Polícia Federal só para proteger o próprio filho, mas resgatando a questão do direito administrativo que eu coloquei. O Ministério Público de São Paulo usou uma frase muito boa, inclusive numa ação que o nosso vereador, o Fernando Holliday, entrou lá para suspender aquela loucura do rodízio maluco lá do Bruno Cova de São Paulo, mas o que isso tem a ver? A frase que ele utilizou foi o seguinte, decidir é vincular-se, né, e o que que isso significa? No direito administrativo, a administração pública tem decisões discricionárias, o que que é discricionário? Ah, discricionário significa que o cara pode fazer o que ele quiser, não, não é o que significa que ele pode fazer o que ele quiser, significa que de acordo com a oportunidade e a conveniência, e levando em consideração o interesse público, o gestor tem uma margem para atuar, então o Presidente da República tem uma margem para fazer nomeações, tem uma margem para fazer decretos, tem uma margem para regulamentar a legislação, enfim, isso de acordo com a discricionalidade, que não é fazer o que bem entender, é agir de acordo com o interesse público, devidamente, com o seu ato sendo devidamente fundamentado. Quando você toma uma decisão, dá um fundamento X, dá uma razão, Ah, não, eu troquei o diretor porque ele não estava, porque investigações sobre o caso do Adélio não estavam caminhando direito. Porém, fica provado que a sua motivação é outra, você está cometendo um ato ilícito, você pode ser e deve ser responsabilizado de maneira administrativa, num primeiro momento, depois criminalmente, dependendo do caso, nesse caso sim, criminalmente, mas deve ser porque toda decisão, ainda que seja uma decisão discricionária, toda decisão que o gestor público toma precisa estar bem fundamentada e precisa estar voltada para o interesse público. Se aquilo não está voltado para o interesse público, se está voltado para o interesse pessoal, e se a justificativa que ele utiliza é uma justificativa falsa, se aquele fundamento prova-se uma farsa, então o gestor pode e deve ser responsabilizado por isso. Poder executivo, independência dos poderes, a autonomia dos poderes, não significa que o presidente da república nomeia quem ele quiser. Significa que, seguindo o que a lei determina, ele pode nomear diferentes pessoas com diferentes fundamentos atentando-se ao interesse público, e uma vez que ele dá aquele fundamento, ele está vinculado àquele fundamento. Então, ah, trocou o diretor da Polícia Federal porque o caso Adélio não caminhou, vamos supor que fosse isso mesmo a verdade. Se o caso Adélio não caminhasse com a troca, ele precisaria trocar de novo, porque aquele ato administrativo, com aquela justificativa, aquela justificativa vincula, o que significa que ele está legalmente obrigado a observar, a obedecer aquilo que ele mesmo fundamentou como justificativa para o seu ato. E justamente por isso, posso afirmar com todas as palavras, e se eu tiver errado, eu posso ser processado e responsabilizado pelas minhas palavras. Por isso, eu digo com toda segurança, Jair Bolsonaro, o presidente da República, é criminoso e precisa ser punido de acordo com os seus crimes. Se eu tiver errado, é muito simples. É só chegar lá, o Bolsonaro acionar o Ministério da Justiça, entra aqui com uma notícia crime, que eu estou fazendo uma ofensa ao presidente da República, que você tem até um rito especial quando é crime contra a honra do presidente da República, diz aí que eu estou caluniando, diz que eu estou difamando, diz que eu estou injuriando, e me exija que eu seja punido cível, que eu pague uma indenização, e criminalmente. Mas eu sei que esse processo nunca vai chegar, porque Bolsonaro é criminoso, vai ficar provado na justiça que ele é criminoso, e ele sabe que se ele me processar, ele vai perder. Música Música